Olá pessoal, ó, fazer o videozinho para atualizar os leitãozinho das meninas da Pepa e da Jade, tem bastante gente pedindo. Oi Pepa, tudo bem? Pepa tá até deixando comida gente, ó. Ó, leitãozinho da Pepa, então tudo bem, bem graúdo mesmo, tudo gordinho, gordinho, que é uma beleza, né, bem sadios, vem correndo tudo bem, já tô soltando eles um pouquinho, eles tão espertinhos, ela acabou de comer, e eles estão espertinhos porque eles querem sair, né, eu tô soltando eles no corredor, já tô começando a comer, né, comidinha deles, tão bem espertinho, bem bonitinho, ela tá bem, ela não teve, como a gente alimenta bem ela, ela não teve grande perda de peso, né, ela tá um pouco impaciente com eles, ela quer ficar um pouco queca, então a gente solta eles, deixa, né, que agora eles já tão espertinhos, já prendeu mamar em pé, que ela fica tentando andar, mas eles ficam atrás dela, mas tá tudo bem, tá tudo gordinho, tá uma belezinha, alegrinhos, bonitinhos. Vou mostrar da Jade. Aí os da Jade, pessoal, da Jade, eu vou falar pra vocês, é incrível a diferença de comportamento, os da Jade são terríveis, mas brigam entre si, se mordem, um arranca sangue na areia do outro, eles são muito bagunceiros, são cinco machos, né, Jade tá bem, né, tem hora que ela fica impaciente com eles, ela é temperamental mesmo, né, mas ela não teve perda de peso significativa, né, ainda, tá bem, tá se alimentando direitinho, né, quando eu solto eles, ela dorme bastante, também tô soltando eles um pouquinho, né, ó, então é uma coisa mais linda, ó, fazem festa, brincam muito, mas brigam muito também, um morde o outro, os da, dos da Jade, quatro, são cinco, quatro vieram bem caruchinho, bem redondo, redondo mesmo, daqueles dos porquinhos que eu gosto, bem redondinho mesmo, coisa mais linda, são umas bolotas, né, gordo, gordo, esse daqui, ele chega a brilhar, de tão gordo que ele é, tudo bem sadios mesmo, mas é o tempo todo assim, ó, brincando de lutinha, só que aí, eles se empolgam, um arranca sangue no outro, né, agora eu vou aproveitar, vou limpar aqui, vou soltar eles um pouquinho, pra deixar eles comerem separado, né, sempre deixa eles comerem um pouquinho separado dela, pra dar sossego pra ela também, pra ela poder descansar um pouquinho, né, porque eles não dão sossego, esse é uma graça, correndo é a coisa mais linda, ó lá, ó, começa assim, aí um cata na orelha do outro que arranca sangue, mas tão lindos, tudo, tudo, graças a Deus, com muita saúde, né, e a gente procura cuidar sempre pra não ter grandes problemas, né, infelizmente dá tudo certo, mas é o tempo todo assim, isso é sinal de boa saúde, né, porque eles não ficam no canto choramigando, estão sempre se exercitando, fazendo farra um com o outro, né, e como são tudo machinho, eles ficam disputando, né, liderança, os machinhos disputam liderança desde cedo, né, e é com essas lutinhas deles aí, né, só que tem uns que se empolgam, e esse aqui ele se empolga, ele arranca sangue dos outros, ó aqui, ó, uns tão pra lá, os outros dois tão aqui, o tempo todo isso, então ela já desestressa, aí ela separa eles, põe cada um pra um canto, e é um tal de um da cabeçada no outro, o gordinho, ele é o mais gordo, ele é bonito demais, esse porquinho, o bichinho chega a ser esticado, ó lá, o outro vai caçar treta com ele, é isso o tempo todo, gente, ela às vezes se irrita, vai lá, separa, põe um pra cada lado, eles são tudo com a lateral do corpo arranhadinha, de um ficar roendo, tentando morder o outro, mas acho que é porque é essa questão de ser tudo macho, né, como eu não castrei ainda, não vou castrar agora, eu não gosto de castrar eles, enquanto eles estão mamando, eu acho que não, ontem eu dei vermífugo pra ela, pra Pepa, porque o primeiro vermífugo dos leitais, eu gosto que seja através do leite, né, aí dei vermífugo pra ela, né, e tá tudo bem, ela tá bem, né, agora é só a gente dar a comidinha pra eles, e deixar, ela tá bonitona, sadia, sadia, agora a gente vai dar uma cuidada deles, mas tá tudo dentro do que a gente espera, até em questão de peso, eles estão bem mais gordinhos do que a gente esperava, nasceram animais bem fortes, vai dar uns redondinhos, lindo, bem graúdo, bem bonito, eu vou preparar a comidinha deles, aí eu mostro pra vocês, aí pessoal, é o seguinte, o seu Zé que vai fazer, né, seu Zé? Sim, vou cuidar dos bichinhos, aí o que você vai pôr? Aqui, eu estou colocando pasta de soja, pasta de soja, não é muito não? Não, pros leitãozinho, aí vou mostrar pra vocês, o seu Zé vai fazer a comidinha deles, cuidado com a abelha, aqui tá cheio de abelha, gente, porque a pitanga tá cheia de flor, né, agora eu coloco junto, vai colocar o que, fubá? Fubá, pega lá, fubazão, por enquanto a gente não tá dando a comida muito, muito líquida pra eles, não, porque ele é muito novinho ainda, mas eles procuram, e entram no colso da mãe e ficam lá comendo, né, mas aí a gente tá dando tipo uma pastinha pra eles, da soja com o milho moído, pra poder acostumar, né, aí, fubazão, eu misturo bem misturado, ó, gente, eu vou cortar pra vocês, seu Zé some, fica quieto, silêncio, seu Zé põe comida pros porquinhos, ele fica lá junto com os porquinhos lá, é tão bom apreciar, ele fica lá curtindo os porquinhos, um tempão, os porquinhos ficam tudo amiguinho dele, eles deixam eu coçar barriguinha, se tornam amiguinho mesmo, é só isso, né, por enquanto, por enquanto só, de alimentação só, por enquanto a gente não tá dando sal, que ainda tem na mãe, agora, o primeiro vermífico, como eu falei pra vocês, foi na comida da mãe, daqui uns dias eu vou vomificar diretamente eles, mas foi na comida da mãe, vamos colocar lá? Bora! Aí, pessoal, chegamos aqui, onde a gente coloca, ó, metade vai aqui, que é pra, pra cinco porquinhos, é dos filhotinhos da jante, é, aqui em casa, nós temos uma engenharia, muito gambiarrística, gente, a gente faz umas gambiarra da hora, né amor? a gambiarra aqui é o seguinte, ó, a gente fez um buraco na parede, do chiqueiro, e aí a gente deixa uma portinhola aqui, fechada, aí a gente vem aqui, abre a portinhola, pra os leitãozinhos saírem, né, porque daí eles podem sair, e a mãe não sai junto, né, ela fica lá, e eles vêm pra cá, pra fora, né, às vezes ela deita lá e tampa, pra não deixar eles saírem, né, vem pequenininho, vem, abriu, eles vêm, xeretar aqui fora, tão lindos, gente, umas bolinhas, vem cá, vem, aí a comida fica aqui, fica disponível pra eles, eles não comem tudo ainda, né, porque eles são muito novinho, né, ainda depende dela, mas a gente vai acostumando, assim quando vai desmamar, não tem tanto problema, só que dessa vez, nós fizemos um buraco, o chiqueiro tá com o buraco muito estreito, né, o gordinho daqui uns dois, três dias, uma semana, ele já não passa mais ali não, ele vai entrar lá, né, aí, tá aqui, já estão todo mundo aqui fora, já foi xeretar, ó, e assim eles vão fazendo, e eles comem mesmo, comem que dá gosto, vão de pouquinho em pouquinho, vão comendo, né, comem verdura, a gente joga couve, eles comem, né, gordinhos, ó, gordinho, oi, olha que lindo, vai ser igual teu, umas bolinhas, gente, umas bolinhas lindas, ó lá, tudo xeretando seus, aí, já ficou tudo amigo dele, mas aí é assim, ok, o outro já veio comer, tá rachando de gordo, e veio comer, né, gordinho, nessa primeira fase, a gente já vai pegando esse contato com eles, já, pra poder acostumar, né, a gente pôr a mão neles, ó, que eu falei pra vocês, esse machucadinho de um ficar mordendo o outro, eles se mordem, olha a bolinha, gente, é uma bola, é a coisa mais linda do mundo, ele é redondinho, tudo redondinho, e você gordo, é gordo, é gordo, é gordo, mais gordo de tudo, meu Deus do céu, que bola, aí agora vou levar o da pepa, aí gente, aqui na pepa é o mesmo esquema, a gente tem a nossa gambiarra aqui, né amor, e portinhola, sempre funcionou, aí põe a comidinha aqui pra eles, e portinhola aqui, cuidado com esse, olha pepa, olha pepa, ui pepa, ui, 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 papai de seus filhotes, é, olha lá, esse era a minha, caiu do saco, aí da pepa, gente, mostra eles aqui, opa, mostra eles aqui fora pra vocês, a gordinha já foi comer, o da pepa não são tão redondos, ela tem, tem, quatro com padrão mais redondo, três já são mais parecidos com ela, né, olha pepa, é seu bebê, olha gordinho, cadê mamãe, muito bonito, muito, essa leitoinha, gente, é linda demais, tem um animal alegre ela, essa daqui também é fêmea, muito bonita, esse aqui é macho, não é fêmea, é dócil, mas são dóceis eles, mas são muito dóceis, né, o da Charlotte escutou que a gente pôs comida, né, tá o maiorzinho, olha que lindo, é uma bolinha, vai ficar igual a bolota quando crescer, e são assim, olha que eles saem, eles saem lambendo tudo que eles encontram, né, caçando coisas, a mais gordinha é essa, pintadinha, ela é super gorda, ó, fica quase entalando, na passagem, oi minha mamãe, oi minha bolinha, aí é assim, aqui a gente deixa comida, né amor, sim, e tá fechado, por enquanto o corredor, a gente não tá deixando eles irem para a lama ainda, choveu bastante, né, então nós não estamos deixando eles irem para a lama ainda não, aí a gente vem aqui e fica aí cuidando deles, né, só já que cuida mais, aqui fica fechadinho, olha onde estão, olha pequenos, estão fazendo arte, eles gostam de terra, né gente, o corpo gosta de terra, aí eles ficam aí fazendo arte, esse é macho, esse também é, estão animais bem fortinhos, pelo pouco tempo de vida, né, quantos dias é hoje, hoje é dia 30, estão com 17 dias, né, estão bem espertinhos, já estão querendo a comida, já fuçam, já lambam em chão, já cheiram tudo, quando a gente põe matinho para ela, verdurinha, eles comem, a gordinha gosta muito da comida, né, mas tem que tirar esse frango daqui, os frangos perturbam eles, e é isso, está assim, né amor, está bonitinho, está, está bonitinho sim, conta para o povo, o que você acha da experiência, ah, é muito importante, é, ficou muito bonito, agora, eles estão à vontade, estão comendo aqui, a comidinha, assim, quando desmama, não sente mais, diferença nenhuma, não emagrece, olha gente, ele tem mania de ficar cheirando, seu Zé, ele acostuma, com eles, quando ele fica bastante tempo com eles, ele tem ele sem mania, chega perto dele, fica cheirando ele, ela vai se acostumando, para nós está bom, né amor, tá, era o que a gente queria, animais, né, sadios, e não, assim, a gente alimenta, para nós é bom, porque daí, não judia da pepa e da jada, elas não vão ficar aquelas porcas, porque às vezes, o povo deixa muito magra, judiada, essa mania de lambechão, eles tem, a gente lava tudo, mas, porque é assim, né, e aí a gente deixa, estão bonitinhos assim, por enquanto, a gente não colocou eles em contato ainda, porque como eles estão mamando bastante, a gente tem receio, de um ficar com o cheiro do outro, e a mãe estranhar, já soltei a jada, a jada já veio aqui na porta da pepa, elas duas já conversaram, ela está comendo, mastigando toda a roupa do seu Zé, ó, aí ela, ela, as duas já conversaram, uma já viu os filhotes da outra, mas eu ainda acho cedo, eu tenho receio, porque, se ela resolver bater, e tiver que desmamar com essa idade, é perigoso, mesmo estando sadio, desmamar com tão pouca idade, é perigoso perder, eles precisam do leite, né, mesmo já estando comendo, ainda é perigoso perder, então, a gente prefere esperar mais um pouquinho, para colocar eles juntos, deixar eles se encontrarem, né, gotinho, o gotinho lindo, mas graças a Deus, está tudo bem, né, elas, ó, a comidinha para eles, eles, junto com elas, lá dentro, elas não deixam eles comerem, não sei porquê, mas as porcas tem isso, a gente põe os leitãozinhos, põe comida para elas, se o leitãozinho se aproxima, e tenta comer a comida com elas, elas não deixam, elas tocam, né, então tem que deixar, tem que pôr separado, olha essa porquinha, gente, que coisa mais linda ela, linda demais, muito alegre, é muito bonitinha ela, aí, assim vai, aí a gente vai, atualizando para vocês depois, como é que está, agora estão com, esses aqui estão com 17 dias, aqueles lá com 14, né amor? Uhum. Nós vamos encerrando esse vídeo, mostrando os porquinhos bonitinhos, que nós acabamos de tratá-los, depois a gente mostra mais, né amor? É. A hora que a gente for colocar eles juntos, olha, alguns estão aqui, né, os outros estão lá, da pipa estão com o maior espaço, aí nós vamos fazer assim, a hora que a gente for colocar eles juntos, para eles se encontrarem, que vai dar umas briguinhas, que eles vão brigar mesmo, né amor? Sim. Aí a gente mostra para vocês, por enquanto eles estão separados ainda, por aquilo que eu expliquei, né amor? Sim. Mas está lindo, não está? Está. Se a gente for ficar aqui, nasce o dia inteiro, não fica não? É, a gente fica assim. Então está, então dá tchau para o povo. Tchau. Fiquem na paz. Gente, foi até um abraço para vocês, fiquem com Deus, depois a gente mostra mais aí. Vou aproveitar aqui, lembrando, pedir para vocês deixarem o like aí para nós, para vocês comentarem, e deixar um abraço especial para o nosso fiel companheiro de todos os vídeos, Samuel, que fez aniversário ontem. Parabéns, Samuel. Desejar para você tudo de bom, Samuel, te agradecer muito pela sua fiel companhia, que Deus te proteja, que tudo de melhor a vida possa lhe proporcionar. fraterno abraço para vocês, em especial para todo mundo, fiquem todo mundo com Deus, e até o próximo, né amor? Até o próximo, fique com Deus. e até o próximo. e até o próximo.